E a gente começa o Factual falando dessa iniciativa do Instituto do Meio Ambiente em parceria com a Colônia Z1, que eles começaram a reorganizar os passeios às piscinas naturais da Pajussara. O órgão distribuiu o fardamento para os jangadeiros, no sentido de facilitar a identificação e padronizar a prestação de serviço e também reforçou a sinalização com a instalação de boias para garantir a segurança dos recifes de corais. Então, vamos ver mais detalhes com a Poliana Lima. O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, o IMA, em parceria com a Colônia Z1, fez hoje a entrega de fardamentos aos jangadeiros associados e também a instalação de boias nas piscinas naturais do Mar de Pajussara. Eu estou aqui com os jangadeiros Jailson dos Santos, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa ação. Jailson, como é que vocês receberam esse reordenamento, essa ação? É uma nova etapa, uma nova era, uma retomada da gente. Passamos quase cinco meses sem trabalhar e quando voltamos agora, voltamos com tudo, com muitas normas mudadas, certo? E foi intensificada lá a troca das boias com as cortes, com o ímã da corda que sustenta as jangadas, né? Para amarrar, para não jogar a garaté, o ferro na pedra, para não quebrar a pedra, né? Então, o ímã, junto com a colônia de pescadores e a comissão, fomos lá, esticou tudo, deixou tudo certinho e foi marcada para hoje a entrega de materiais de camisa e máscara de mergulho, para poder recomeçar com tudo e chamar o turista e provar para ele que a gente toma todas as normas de segurança, máscara de mergulho e distanciamento e tudo. Está tudo legal. E como anda a adaptação e as medidas de prevenção em meio à pandemia do Covid-19? Certo. É assim, a jangada pega seis pessoas. Agora, essas seis pessoas só podem ir da mesma família, né? E também as máscara de mergulho, a máscara de facial, também é o ímpio obrigatório, né? Os turistas, às vezes, lá para tomar banho, tiram e tal, mas durante o percurso, os turistas têm que usar. Todas essas medidas estão sendo respeitadas. Agora a gente quer saber, os banhistas, eles dão trabalho para poder obedecerem essas normas de segurança? É, um pouco, assim, porque eles dizem que incomoda e tal, como está em família, não quer usar, a gente também, como está em família, e eles estão se restabilizando, eles tiram a máscara, ao chegar lá também vai tomar banho, dá trabalho de máscara, né? E tudo, já tem um barzinho, tem um petisco, alguma coisa, eles tiram a máscara para poder comer, beber, né? Mas se for a opção dele, que está com família, às vezes eles tiram, porque ele diz que sufocam um pouco, né? Clima de feriadão, a movimentação aqui nas praias de Maceió estão bem intensas. E nós estamos aqui com a Gisele Menezes, que é de Salvador e fez um passeio aqui na praia de Pajussar e vai contar para a gente como é que foi a experiência dela em meio às jangadas. Bom dia, Gisele, tudo bem? Tudo bom. Ó, inicialmente foi muito... eu tenho muito receio, mas aqui a organização é muito grande. A Marinha, ela toma seu nome, ela toma seu RG, ela faz todos os protocolos normais. E com isso, a gente foi com toda a segurança do mundo. Eles ficam lá com a gente e é super organizado. Muito bom. Foi a primeira vez que você fez esse passeio? Primeira vez que eu venho em Maceió. Já estive em Recife, mas hoje aqui em Maceió foi a primeira vez. E veio com a família completa? A família completa. E o que eles acharam desse passeio aqui em Maceió? Eu acredito que é a mesma coisa que eu. Muito bom. E com relação à segurança, o que você observou? Pessoal está usando máscara, está obedecendo os passos? Está usando máscara, está usando colete, está tendo todas as instruções da Marinha, porque se também não tiver, eles hoje, inclusive, tiveram uma reciclagem e que se não tiver, eles não partem. O feriadão, ele só acaba na segunda. Qual o próximo plano, o próximo passo da família aqui em Maceió? Ó, a gente está saindo daqui terça-feira, mas o próximo plano é a partir do dia 15, que é o próximo feriado. Obrigada.